Vídeo novo neste canal e um vídeo bem diferentão, um vídeo bem caseiro, sem roteiro, sem preparação Eu vou pintar meu cabelo em casa e resolvi compartilhar a experiência com vocês Tô aqui no meu banheiro, fiz uma gambiarra aqui, mas a luz não está muito boa Então peço desculpas também, a imagem tá boa, mas a luz não está tão boa Tô até ressaltando um pouquinho as minhas olheiras aqui Nem fiz meu skincare ainda, porque eu vou tomar banho mesmo depois que pintar o cabelo Então resolvi não fazer E quero lembrar umas coisas bem importantes Primeiro, não sou profissional, gente, eu não sou profissional Isso não é um tutorial, um passo a passo de como vocês fazerem Eu só sou uma doida mesmo Existi inúmeros vídeos antes de pintar, antes de decidir fazer isso Vai dar bom, não sei gente, mas vou me arriscar Então eu quis compartilhar, porque eu faço luzes há muitos anos, né Ela tá com um pouco de luzes ainda meu cabelo, ó Mas o que me incomoda, gente, eu tenho muito cabelo branco Olha isso aqui Então me incomoda bastante E sinceramente, ó E sinceramente, eu estou sem paciência pra ir no cabeleireiro Pra ficar horas, porque embora meu cabelo esteja curto Mas eu tenho muito cabelo Então mesmo com esse tamanho, pra vocês terem uma ideia No cabeleireiro é mais ou menos, eu sempre levo umas seis horas Então quis escurecer um pouquinho o meu cabelo Eu queria, na verdade, um marrom chocolate Que tá usando muito Que é a tendência aí pra 2024 Que é uma cor que eu acho linda Não sei se vai chegar no marrom chocolate Mas dá pra depois eu mudar E vou explicar pra vocês como eu cheguei A tonalidade da cor Dar algumas dicas pra vocês dos vídeos que eu assisti E principalmente de um profissional maravilhoso Um cabeleireiro maravilhoso Que eu achei no YouTube Que já segui aí no Instagram E foi ele que deu uma iluminada Do que fazer, de como fazer Então, bora lá E quais são os primeiros passos Que eu aprendi, inclusive, no vídeo Com o Abner Matias Depois eu vou deixar certinho As informações aqui nos comentários Pra vocês assistirem os vídeos dele Ele falou que o cabelo precisa estar bem limpo Livre de qualquer resíduo Então nada de máscara De oleosidade De óleo finalizador Inclusive eu vi em alguns vídeos O pessoal falando que o cabelo tem que estar oleoso Tem que estar sujo E não, gente Seu cabelo precisa estar bem limpo Eu não tinha nenhum shampoo de limpeza Detox Então eu usei esse daqui Que é da Keone Ou Keone Eu nunca sei como fala Eu amo essa linha Esse shampoo Foi um dos últimos lançamentos da marca Eu ganhei Achei maravilhosa Ele limpa bem Então eu só lavei, gente Eu não segui com o secador Eu não finalizei Inclusive eu fui dormir até com o cabelo um pouco úmido Então é muito importante que o seu cabelo esteja limpo E depois o outro passo É que o seu cabelo esteja totalmente desembaraçado Sem nenhum nó Eu usei a minha escova de sempre Que é a Tanger Inclusive, gente Eu preciso fazer um vídeo Dessas escovas Para vocês Eu tenho algumas E essa escova vale cada centavo É maravilhosa Mudou o meu cabelo Então os dois primeiros passos Cabelo precisa estar limpo Sem nenhum resíduo E desembaraçar E assistindo os vídeos do Abner Eu aprendi uma coisa muito interessante Ele fala muito sobre colorometria Uma pincelada Eu já estudo um pouco E estudei colorometria Porque para quem não sabe Eu sou maquiadora profissional E é muito importante na maquiagem É importante também para o cabelo E foi muito legal Porque finalmente eu entendi O significado das numerações E das cores Que tem nas caixinhas Primeira dica importante Não vá pela foto Da modelo da caixinha Não vá Porque nunca vai ficar igual A foto que está lá Não é por essa foto Que você precisa se basear Então o que o Abner ensina? A primeira coisa que você precisa saber É a cor de base Do seu cabelo Que é aquela primeira numeração Que vem na caixinha Então o que é a cor de base? É a cor que está Seu cabelo no momento É a cor mais próxima Do seu cabelo Natural que seja Então eu tenho Um cabelo castanho O meu cabelo É castanho médio Estou com algumas luzes As minhas luzes São sempre feitas Em tons mais quentes Porque tons friosos Não combinam comigo Então eu sei Que a maior parte Do meu cabelo Está castanho E eu tenho Ainda Algumas mechas Principalmente aqui Na parte mais superficial E daí tem uma tabelinha Que é muito interessante Eu vou até colocar A foto aqui para vocês Tá? E essa tabelinha Tem as numerações Da base do seu cabelo Então é Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Que é o que? Preto, castanho, castanho claro Castanho médio Loiro, loiro claro Loiro médio Então eu dei uma baseada Pelo meu tom de base Então eu fui lá Eu fiquei Entre o cinco O seis E o sete Inclusive até pensei Na possibilidade do oito também Que é o castanho Né? Médio Castanho claro E o loiro escuro Então é muito importante Você saber Essa base Porque isso você vai na loja Gente Pelo menos Todos que eu fui Ninguém entende isso Ninguém sabe te explicar Sobre isso E você fica meio perdida Então o Abner fala Que você sempre procurar Pintar muito próximo Da cor da sua base Porque daí o erro É muito mais difícil Manchar é mais difícil E se o cabeladeiro Precisa consertar O que você fez em casa É muito mais fácil Quando você pega Pela sua base Então eu fiquei entre a base Cinco, seis e sete Eu até ia pegar a seis Mas eu não achei na loja Que eu fui a seis Acabei pegando uma sete Então a primeira coisa A gente recapitulando É você saber a cor da base Do seu cabelo Natural Ou a cor que está Então isso já vai ser Uma direção Então quem tiver o cabelo Próximo a minha cor Cinco, seis É bem próximo A minha base Que é castanho Né? Castanho médio E castanho claro O sete Pra quem quer um pouco mais claro Que é um loiro escuro Então essa é a minha base Tem pessoas Que às vezes Tá com tons Mais frios Ou alaranjados E daí às vezes Tem que fazer Alguma misturinha Pra que você possa Dar uma apagada Nessa pigmentação É como usar O círculo cromático mesmo Então você pode fazer isso Tanto com as cores de tinta Ou você pode fazer isso Existe um pigmento próprio mesmo Pra você colocar E dar uma neutralizada Então de repente Seu cabelo está muito laranja Aí você quer pintar ele de escuro Né? O escuro A pigmentação Como não está O tom da sua base Não consegue pegar Tanto essa pigmentação E aí vai ficar Assim alguns reflexos Né? Mais avermelhados Então o primeiro passo É você saber Os tons da sua base Se é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu vou até mostrar Aqui na caixinha Tá vendo? Vem aqui Ó Essa aqui é uma tintura profissional Eu quis comprar ela Que é a tintura mesmo Que foi a que o Abner Indicou Né? Que ele usa Com tintura profissional Mas tem outras maravilhosas Que ele também indicou Eu vou tentar deixar tudo na descrição Depois pra vocês Quais foram as indicações dele Isso aqui é tintura mesmo Mas você pode pintar com a coloração Se você quiser Ele deixou algumas indicações Eu Depois do vídeo Fui lá no blog dele Eu vou deixar Gente Leia a descrição Que eu vou deixar Tudo lá pra vocês E dúvidas Vocês podem deixar Nos comentários O que eu puder ajudar Eu ajudo Como eu disse Eu não sou uma profissional Só sou uma doida Que estou Tem uns cinco minutos Sabe? Quer pintar o cabelo em casa Então pra vocês entenderem Ó Eu peguei A base Sete Tá vendo? Sete É um louro escuro Que pra mim Tá bem próximo Também da minha base Então mais difícil De eu errar Segundo passo Que vocês tem que saber Gente É essa numeração aqui Tá vendo? Que a minha é 7.3 Tem também a 7.0 Que é a Seria o louro Médio Escuro Normal Né? 7.3 Significa Mais alguma coisa Então é importante Vocês saberem Essa segunda numeração Também Na hora de comprar Porque gente Se vocês forem Esprar pra maioria Dos vendedores Eles não vão saber Te dar essas informações Porque nem eles Mesmo sabem Eu vou deixar Uma outra tabelinha Pra vocês Sobre a segunda numeração Né? Como eu já expliquei Do 7 Aqui é 7.3 Então o que que significa? Que são as cores Fantasias Que eles dizem Né? As cores De reflexo Então qual que vai ser? É como se fosse Se fosse da base Por exemplo O subtom Que você quer que fica No seu cabelo A base tem o tom E o subtom Tá? Como se fosse um subtom E daí ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então O número 7 Né? Que no caso aqui Dessa marca É descrito como Louro médio Mas o 7 É um marrom chocolate Também E o 3 Significa Com o meu subtom Ele vai puxar Para o quente Eu não combino E não gosto De cabelos Em tons Mais frios Então Eu queria que puxasse Mais Pro tom Dourado Né? Pro tom mais quente Então Todas as vezes Que vocês verem Que tem a numeração 3 Quer dizer Que ela puxa Pro tom mais quente Pro tom dourado Aí por exemplo Se aqui fosse 1, 7.1 Isso quer dizer Que é pro tom frio Pro tom Mais acinzentado Que muitas pessoas gostam E também Às vezes O tom mais frio Mais acinzentado Vai ser necessário Para você Minimizar Algum pigmento Mais alaranjado Ou cobre Que você queira Tirar Do seu cabelo Então é usar Colorometria De repente Se o cabelo Tá muito laranja Que não é o caso Do meu Ou muito acobreado Muito vermelho E você quer tirar Essa pigmentação Então você vai usar Colorometria Talvez você tenha Que misturar Um pouco dessa tinta Com um pouco Da tinta Com um tom Mais acinzentado Para apagar Um pouquinho Esse pigmento Porque senão De primeira Dificilmente Você vai conseguir Tirar Todo esse laranja Ou acobreado Ou vermelho Do cabelo Que você quer Tirar Então por exemplo Se aqui fosse 7.6 Significaria Que ficaria Um marrom Avermelhado Se fosse 7.5 Ele ia puxar Para o marrom Acaju Então para vocês Entenderem Mas eu vou deixar A foto da tabelinha E vou deixar Tudo na descrição Gente Isso foi uma luz Para mim Porque eu nunca Tinha entendido Essas numerações E com certeza Se eu não tivesse Assistido Todos esses vídeos E soubesse De todas essas informações Eu ia comprar errado Sem dúvida nenhuma E aí o que eu comprei Como acessório Para usar Comprei o recipiente Que é bem baratinho Essas coisas São bem baratinhas Comprei O pincel Aí Deixa eu pegar aqui Comprei A Oxi De 30 Que pelos Que eu Vídeos Que eu assisti Seria o recomendado Poderia ser a de 20 Mas talvez a de 20 Ficaria um pouco Mais escuro Eu comprei Da própria marca O vendedor É claro Falou que era Para eu comprar Da própria marca Mas gente É que não tinha A outra Marca que eu queria Porque tem uma marca Que é um litrão Assim E é super baratinha E daí eu poderia Ter pego tranquilamente Mas é que não tinha Por isso que eu acabei Pegando a da própria marca Peguei tinta Peguei duas Eu ia pegar só uma Porque gente Essa tinta É boa É uma das melhores No mercado Mas é carinha Porque eu fiquei com medo Porque eu tenho muito cabelo Então eu fiquei com medo De repente uma só não dá Então eu vou preparar com uma Se eu achar que tem necessidade Eu coloco mais uma Senão dá para usar Mais uma vez Presilhas Para dividir o cabelo Tem gente que não gosta de dividir Mas eu prefiro dividir Porque a orientação dos profissionais É você dividir Para ficar mais uniforme E para não ter erro De manchar Para facilitar Um pente fino Também Pode ser qualquer um Todos esses acessórios São baratinhos E a luva Gente Eu comprei Uma luva profissional Por quê? Aquelas luvas Que tem na caixinha Elas São muito frágeis Ela pode rasgar Manchar toda a mão Né? Então Para o meu cabelo Eu preferi Pegar essas daqui Que são mais profissionais Que eu sei que não vai Rasgar Não vai acontecer nada Para a tinta Vou dividir meu cabelo E volto aqui Ok? Tentei dividir meu cabelo Conforme a instrução do Abner Para facilitar o meu trabalho E daí ficou assim Eu fiz um total de cinco divisões Uma Duas Três Quatro E uma Atrás cinco Já coloquei Uma camiseta Basiquinha Mais de ficar em casa Então Se manchar Se acontecer alguma coisa Não tem problema E agora vamos lá Já eu aprendi um truque Com as meninas na internet Que é cortar Aqui atrás E daí Você fura Você assopra Sai tudo Que é muito mais fácil Né? Do que você Você tentar Ficar tirando Vai dar certo? Não sei Né, gente? Vamos tentar Vamos ver Ai, gente Não deu certo Não Três Dois Dois Deu certo Sim Gente, ó Sai tudo Que fantástico Perfeito, gente Ó Saiu tudo Assim não desperdiça Nada Gel no contorno Do cabelo Para não manchar Nada Ou pode ser um creme Também E tinta Preparada E aí eu comecei Aplicando Na horizontal E primeiro Na frente Porque eu queria Né? Meu foco Eram os brancos Mas você pode começar Na parte de trás E fui fazendo Por camadas Depois que eu fiz A primeira parte Como tenho muito cabelo Eu fui daí Massageando E colocando tinta E espalhando Pelo cabelo inteiro Com cuidado Para que não manchasse Nadinha Prendi Agora vamos esperar E a blusa Manchou toda E esse foi o resultado Final Gente Que tinta Perfeita Geralmente Tinta Deixa o cabelo Um pouco mais duro Né? É Acaba Embaraçando Mas essa tinta Eu achei ela perfeita Ela é cara Mas ela é cada centavo Ela tem Eu vou deixar lá Na descrição Ela tem Algum Algumas coisas Na fórmula dela Que contribui Né? Para que o cabelo Fique com um bom resultado Tem tratamento Se eu não me engano Né? A fórmula dela É muito boa E o que mais me admirou Foi na hora de eu lavar Sabe quando você passa água assim? Parecia que eu tinha passado Máscara no cabelo De tão macio Que o meu cabelo estava E eu nem tinha passado O shampoo ainda Aí já lavei Já usei Produtos É Para fazer essa reparação Essa Reconstrução Ele ficou um chocolate Ó Um chocolate mais quente Como eu falei para vocês Aqui embaixo Onde tinha luz Luzes, né? Ele ficou um pouco Assim mais clarinho Parecendo Que tem mechas Achei que ficou bem natural Ficou bem bonito Eu estou pensando Que talvez Da próxima vez Pegar uma cor Um pouco Mais escura Porque essa aqui Ela é um pouquinho Mais quente Então eu pensei Em pegar só O número 7 Que é só o chocolate Mesmo O marrom Chocolate Para deixar ele Ainda um pouco Mais marrom Depois eu vou tentar Filmar na luz Para vocês Na luz natural Aqui a luz É artificial Mas eu amei O cabelo Não ficou manchado Deu bastante trabalho Porque eu tenho muito cabelo Eu levei mais de uma hora Gente Para pintar sozinha E sozinha ainda Então foi bem trabalhoso Para mim sozinha Mas Ficou ótimo Ficou perfeito Eu amei Me conta aí nos comentários O que vocês acharam Beijinho Até a próxima Tchau, tchau Tchau